Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá Motocas, KTM 390 Duque 2021 já consta no site da KTM Brasil. Por outro lado, não vemos mais 250 Duque, apenas 200 Duque. Parece que teremos aí mudança na linha KTM 2021 aqui no Brasil. Se a moto já está no site, ela deve pipocar por aqui já já. Uma moto linda com visual diferenciado. É praticamente impossível não se apaixonar por uma moto dessa, né galera? Suspensão dianteira invertida, disco enorme na dianteira, farol redesenhado para 2021, a carenagem muito afiada, muito bem desenhada, parte do quadro aparente, proteção para o motor, o escapamento, ele está bem comportado, o design ficou bem bonito, um longo suporte para a placa, mas no mais galera, o visual da moto está impecável. Motorzão com torque e cavalaria de sobra, daqui a pouquinho a gente fala dessa parte técnica, mas olha, já posso te contar aqui do acelerador eletrônico, da embreagem assistida e deslizante, tanque de combustível com 13,4 litros, o guidão tem uma posição bem interessante que te deixa confortável na moto, não é aquele guidão totalmente esportivo, te dando aí conforto para o dia a dia e também proporcionando uma posição agradável para o ataque das curvas. Já que estamos falando de guidão, vou falar também do ajuste das manetes, deixando tudo encaixado de acordo com o tamanho da sua mão, e o painelzão da moto em TFT multicolorido, todos os dados na tela, conexão com o smartphone via Bluetooth, e ainda o aplicativo da KTM, tudo espelhado na tela da sua moto. No punho esquerdo, você tem ali vários botões, tudo de fácil alcance para você comandar a parte técnica da sua moto. A iluminação da moto é Full LED, ABS de dois canais da marca Bosch, e a 390 Duke vem ainda com o modo Super Moto. Com o toque de um botão, você controla apenas o freio o dia inteiro, e a pressão de frenagem traseira, ela depende inteiramente do pé direito do piloto, permitindo levar as suas habilidades de pilotagem ao extremo. O aplicativo KTM MyRide te dá total controle sobre as chamadas recebidas, reprodução das suas músicas prediletas, todas as informações na tela da sua moto. Mas ó, não vale se distrair, viu? Bora dar aquela olhada na ficha técnica no oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição. Seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Na descrição você confere também o link da Protect Me, e com o cupom BILMOTOCA você tem um super desconto na contratação do seu seguro Suhai, confere aí. E bora falar de potência, são 3,8 kgfm de torque e 43,5 cv. O site da KTM não especifica o giro, então não sei te falar aqui precisamente a quantos giros nós temos aqui o torque máximo, e nem a quantos giros nós temos a cavalaria máxima, só sei que o torque é muito bom. 3,8 não é nada mal, e 43,5 cv de potência também está muito interessante. Câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, e a moto, ela vem com motor monocilíndrico com refrigeração líquida. ABS de dois canais da marca Bosch, com o disco de 320 mm na dianteira, na traseira disco com 230 mm. Lembrando que na dianteira nós temos uma pinça radial com 4 pistões. Em relação ao solo, são 175 mm de altura. Já o assento tem 830 mm. Suspensão dianteira com 142 mm de curso, e na traseira 150 mm. Ela pesa 149 kg a seco. Essas são as principais informações da KTM 390 Duke, moto que já está por aqui no site da KTM Brasil. Não tenho ainda informações de quando essa moto será vendida, mas não deve demorar. Se você curtiu a moto, mãozinha pra cima. Te convido a ser inscrito no canal, porque aqui é vídeo todo dia na parte da manhã. E se é novidade, está na tela do canal Bill Motoka. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí E aí